E fala galera, beleza? Dá a força aí, se inscreve no canal aí, beleza? Dá a força aí pra nós Cara, eu tô instalando esse programa aqui que eu vi um rapaz no Youtube Tô instalando ele Aí eu tô com a placa de vídeo RX 550 Da AFOX De 4GB E tô com essa fonte aqui, cara De 500W Beleza? Antes não tava dando problema, tudo, meu computador E agora começou a desligar sozinho, mano Não é que eu coloco no jogo, ele desliga sozinho Ele não desligava Beleza? Aí tá aqui, ó Não sei como é que Não sei como é que tá aí Como é que vocês conseguem dar uma forcinha aí Pra ver qual o tipo de problema Ó, vou colocar aqui no Aí Mostrar aqui Ó Minimizar Ver se até aqui tá pronto Tá ok, tá tudo ok por aqui Beleza? E eu tô usando 12GB de memória, né Tô com a Tava normal Na verdade ele tava normal Aí eu comprei aquela A pasta, né A pasta térmica Aquela prata Tirei o processador Tirei o culey, né Tirei o culey Aí coloquei Limpei, ó Aqui tinha E coloquei a A prata, né E agora, cara Tá desligando sozinho Eu já tirei os cabos aqui Fiz uma limpeza Nela completa Aí Amanhã Vou ter que tirar De novo Vou ver se algum Algum Como é que chama? A bobina Ou talvez seja a fonte Até agora não Não desligou Mas não que eu colocar num jogo, mano Ela desliga É Vamos ver aqui um negócio aqui Esse programinha aqui Como é que Funciona Ó Vamos supor aqui Ó Aqui tá Amorçando, né Temperatura 23 Né Temperatura limite 93 graus Ok Ok Voltar Até aqui Eu acho que tá normal, né É O que vocês acham? 23 Agora Acho, mano Não é que eu colocar num jogo, mano Deixa eu ver Mostra Acho que não é que eu abri um jogo aqui Ele vai dar Bimbal Bimbal Temperatura 23 Então você vai desligar sozinho Vamos ver Ó Tudo mudando Tudo tá mudando aqui, ó Utilização da RAM 4.8 Temperatura ainda Temperatura atual Tá 23 Tá 23 Tá 23 Energia da GPU Tá 5 watts 4 5 O que ele tá mudando? O que ele tá mudando? O que ele mudou aqui? Temperatura 24 Utilização da GPU 91 Pula de 1 ao 100 Aí vai pulando, ó Tá vendo? Só a temperatura Tá 24 Beleza? Vou ver o que ele vai mudar aqui Vou dar um entra aqui no jogo Pra ver como ele vai ficar Olha aqui 97 25 Ó a temperatura aqui Tá subiu um pouquinho Utilização da VG 758 MCLK Da GPU 625 Vamos ver o que ele tá usando aqui 71 O que ele mudou? Aí, ó Ele ligou sozinho Cheguei de liga 3 7 10 10